Outra coisa, você viu o caso de IA no concurso Do Spal do McFarlane? O cara só Aposta a arte IA e ganhou em uma categoria Ih, essa eu não tava sabendo Cara, esse negócio de arte por IA Já nos quadrinhos já fudeu Já fudeu, já fudeu assim, ó Enlouquecidamente fudido Acho que eu já vou começar por esse papo aqui Deixa eu mostrar pra vocês, isso aqui é tweet véio Vamos ver se eu consigo resgatar isso no Twitter É o seguinte, tá saindo uma edição do Batman Como é que é o nome dessa edição? Os Batmaníacos aí me falam Essa que tá saindo com a arte Do André Sorrentino Sorrentino, como é que é o nome dos quadrinhos Que tá saindo dele? Tem um nome cafão, Coringa no 1 Acho que é isso, né? O pessoal, isso vende, né? Tá vendendo super bem, mas eu confesso pra vocês Pra mim tem o efeito oposto, assim, Coringa no 1 Mais uma história de origem do Coringa Ou de começo do Coringa, sei lá Tem que ser um negócio muito bom pra chamar atenção Cara, senão é só mais uma chatice Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês a parada aqui Olha só, enfim, o André Sorrentino é um quadrinista Conhecido, tá? Bastante conhecido já E ele tá lançando esse álbum Do Coringa ano 1 E tá rolando uma suspeita Violentíssima, que é Iá Aqui eu vou mostrar algumas imagens pra vocês verem Desse álbum, acho que ele já tá saindo no Brasil Onde é que começam Suspeitas por Iá, que nem o cara fala aqui Mamilos que não estão no lugar certo Esse mamilo do Coringa Aqui é estranho, cara Outra coisa, mãos escondidas Mãos escondidas Outra coisa também tem uma mudança no estilo do personagem Aqui o cara faz uma análise sobre como que o cabelo Tá destoando da textura do resto Parece que o cabelo foi daí pintado O resto veio de outra forma Tem também esse Batman aqui Que tá idêntico ao Batman do Ben Affleck Idêntico, idêntico E a textura desse megafone Aqui é muito diferente Da textura do resto Tem umas paradas Realmente O cara chegou a botar No Instagram dele Ele fazendo algumas artes Mas é esquisito Olha só uma questão das mãos Aqui Elas são idênticas Elas É espelhado Tá, tudo bem Pode ter feito só no Photoshop Mas aí de novo Os mamilos estranhos E Né Essa instabilidade anatômica Ela Geralmente dá É Sinal de IA Né Enfim Tem aqui Ele posta É que ele tá pegando outras artes do cara Antigas Né Artes anteriores O quanto que elas São diferentes Né Mas enfim Aí o cara pira aqui Né O cara vai falando Aqui de textura De traços de textura Esse perfil aqui O André Sorrentino Ele postou no Instagram Ele fazendo Ele colorindo justamente Essa imagem Pra ele mostrar Que não era IA E tal Mas ela tem um detalhe Que realmente é intrigante É porque que a mancha de sangue Tem um intervalo entre o rosto E a mancha de sangue E Ela parece Sei lá É esquisito Cara Tem algo esquisito aqui Saca Pode ser simplesmente O artista fazendo coisa esquisita Mas tem umas paradas Assim Que parece uma coisa Jogada em cima da outra Eu que uso o Photoshop Aqui Pra fazer as tambes Terminei os canais Fica parecendo Aqueles remendos Que já peguei a imagem Mas eu quero o sangue Aí joga uma mancha de sangue E tá Aí é Photoshop Não é IA Mas por que que Não pode jogar aqui E por que que Quando ele desenhou Ele não botou já o sangue Ai sei lá Tudo Sei lá Sei lá Aí tem o lance aqui da Ele também fala muito Da questão dos rostos Que não se mantém As mãos escondidas Enfim Aí vem essa questão Outra coisa Ah Outra coisa aqui Que o cara apontou Que eu achei interessante Porque nesse quadrinho O André Sorrentino Ele alterna Entre diferentes estilos Então assim Pode ver que Tanto no quadro de cima Quanto no quadro de baixo Então é um estilo mais Que é o mais conhecido dele E aí no meio aqui Tá a pintura Pá Beleza Legal Essa brincadeira é legal Vários quadrinhos fazem isso Só que o que chama atenção E o cara aqui falou É o quanto que as imagens Que foram pintadas Né Elas Tem menos resolução Elas parecem Tem menos resolução Perceba como tem nitidez Tanto em cima como embaixo E aqui parece que Deu uma ampliadinha Saca E isso tem a ver com as IAs Que a gente tem hoje Que ainda elas não produzem Elas quando Ainda tem uma certa limitação Em termos de produção de imagem Né O que mais aqui Ah O cara tá aqui fazendo Cata piolho Né Ele tá procurando coisas E Que ele Suspeita Tá Enfim Aquele Essas aqui já são geradas Por IA mesmo Ele tá mostrando Como é parecido Pelo menos conto Bom Assim ó Essa polêmica Ela tá indo e voltando Tá Tanto que isso aqui Que eu tô mostrando pra vocês É um tweet da semana Retrasado Mas ela vai e volta E aí agora Diz-se aqui O Argel Não tô nem sabendo Dessa história Deixa eu voltar Que o cara que faz arte em IA Ganha na categoria É sempre bom lembrar Para o grande público leigo Qual é o problema disso Né É que acontece que Vou repetir de novo O problema das IAs Das artes Por inteligência artificial É Essa É principalmente A transparência do banco de dados Esse é o grande problema Certo Pra treinar As inteligências artificiais Estabelecer modelos Mas Não há uma transparência ainda Sobre Que banco de dados São esses Em que circunstâncias Que eles estão sendo usados Então assim Muitos artistas O que eles Questionam O que eles indagam É Até que ponto O que eu tô produzindo Tá abastecendo A IA dos outros Então assim Tipo Os caras aí Os barões aí Da inteligência artificial Tão ficando ricos Usando o trabalho Do ilustrador Ali de São Bernardo do Campo Porque tá servindo Como banco de dados Coisa que o cara Não autorizou Não tá nos termos Dos usos ali Pelo que eu sei Nos termos de uso Das redes sociais Né Ou tá Enfim Esse debate Ele é bacana Porque Vamos supor que até Esteja nos termos de uso Mas tem que ficar mais claro Tem que ficar mais evidente Acho que essa discussão Vai ter que ser mais explícita Sobre como é que O que se produz Na internet É apropriado E utilizado Pra outra pessoa A partir disso Ganhar grana Engraçado que isso volta Quase que aquele debate Que tinha sobre a pop art Dos anos 60 Delas se apropriando De coisas que os outros produziram Só que agora Isso numa escala industrial Imensa Imensa Então assim É uma coisa Problemas antigos Com proporções novas Proporções muito maiores E isso faz com que Muitos artistas A grande maioria Da classe artística Tenham um profundo repúdio Por inteligência artificial Justamente por essas circunstâncias Nebulosas em que elas ainda operam Essa falta de regulamentação Enfim E tem outra né gente A inteligência artificial Eu acho assim ó Na hora que tiver uma regulamentação Na hora que a coisa for mais saudável Eu acho que Vai Só que o problema É que assim A inteligência artificial Ela recria em cima De coisas que os outros já fizeram Então ela é limitada Ela parece ser ilimitada Mas ela é limitada Ela é mais limitada Do que Sei lá Um ilustrador De segunda Sabe Tipo Ela tem mais limitações Nesse quesito Do que um ilustrador Inexperiente Então assim A pressão que se há Entre Em cima de editoras De Premiações Etc Para não incentivar A inteligência artificial É também um pensamento Não só de defesa do mercado Isso é óbvio Que está rolando Mas também um pensamento Sobre o espaço de inovação Na arte Esse é um negócio Que muita gente Que tem uma Uma certa Um certo Tecno Encanto Sabe Se encanta muito Com tecnologia Não pode vir uma tecnologia nova Que já começa a salivar O que O paradoxo Que a inteligência artificial Pelo menos no campo da arte Traz É que ela É uma nova tecnologia Ela é uma inovação Que em última instância Produz Uma interdição Ou um certo embotamento Da própria inovação Porque as IAs Ainda vão precisar De imagens De outras Das pessoas De seres humanos Produzindo Para servir de modelo Só que se você cria Condições de mercado Onde essa inovação Ela é sufocada Você tranca essa roda E as próprias IAs Vão começando A ficar cada vez Mais limitadas Em repertório Ainda que elas Têm um repertório Gigantesco Ainda é um repertório Imenso Por isso que eu falo Isso é uma coisa Que um filósofo De direita Chamado Peter Waterdy Que eu sempre falo aqui Já comentou O tempo do capitalismo É o tempo do trimestre Tudo tem balanço trimestral Tudo tem relatório Todo trimestre Você tem ali Quem trabalhou em incorporação Sabe bem disso E a sensação Que dá Para muita gente Para muitos artistas E eu concordo É que tu olha Para esses Novos barões Das inteligências artificiais E esses caras Só estão pensando No trimestre Eles estão pensando Talvez Num prazo De 5, 10 anos Porque Num prazo curto Num médio Num curto prazo Eles têm Repertório suficiente Para produzir 500 imagens Que as pessoas Acham lindas E agora Inclusive Ah, tem mais Aqui ganhar prêmio mesmo E não tem problema Só que Se você Com isso Corrói o mercado Lá na frente Isso também não vai Na própria IA vai ter problema O próprio repertório dela Vai começar a ficar limitado E aí? Mas aí Não tem problema Porque os caras Que criaram essas merdas Já estão ricos Se destacaram Assim Tipo Tem um negócio Aí por trás Que é bem escroto ainda Então A crítica que se tem Sobre IA Vai nesse sentido E a gente ainda tem Implicações éticas Já que eu entrei nesse assunto Deixa eu resgatar também Assunto velho Mas que eu achei Assim Esse eu achei Ainda mais grave Cara Porque esse aqui A gente está ainda discutindo Em termos de campo da arte E mercado de trabalho Que é uma questão delicada Mas sei lá É tipo Vamos dizer assim Esse não Pode gerar desemprego Mas não mata Assim de cara Agora Essa denúncia aqui Essa eu achei gravíssima Essa aqui veio Do Renato Souza Que é jornalista E ele falou aqui Editor Abril É acusada De publicar 311 textos Criados por inteligência artificial No site Da revista BB Reportagens usavam Trechos de matérias De veículos concorrentes E eram assinados Por Vanessa Tavares Jornalistas que não existem Publicações foram tiradas do ar Alguns exemplos desses textos Saiba tudo sobre a febre Em bebês e crianças E como gerenciá-la Cara Isso aqui Aí já é outro nível E é disso que Todo mundo que tá sendo crítico A inteligência artificial Tá alertando Por isso que o pessoal Que tá muito glamourado Não se deu conta da merda Se não se trata Da gente sair queimando Por aí Eu já falei A solução é regulamentar Esse negócio Fazer disso Festa da uva Deixar isso na mão De tecnoboys De aspirantes A Elon Musk Vai dar merda Tá dando merda E só vai piorar Porque assim ó Agora a gente tá falando De matérias Com conteúdo sobre saúde Pra bebês Feitas por IA IAs São falhas Assim Médicos também são falhas Mas é muito mais garantido Que um médico não vá falar merda Do que uma IA Ainda que tenha médicos Que falem merda A gente viu durante a Covid Aliás Aquele mito do médico inteligente Esse negócio já acabou Há muito tempo Graças a Deus Mas se você sacar O perigo Porque um jornalista Ele também não vai consultar Um médico só Ele vai consultar Um, dois, três Ele vai ver ali Vai fazer uma pesquisa Nem que seja breve Sobre qual é o consenso Dentro da comunidade acadêmica Científica Sobre melhores tratamentos Pra isso, isso e aquilo Enfim Vai ser feito trabalho De jornalista Jornalismo é isso aí Quando você pega Matérias de saúde Irmão Pra bebê Dando dicas pros pais A partir do respaldo De uma editora Grande Com o risco De estar ali dizendo Coisas absurdas Porra Sabe, isso é de uma responsabilidade Que dá vontade De dar um soco na cara De alguém Sério, não tem outra palavra Sacou? Dá vontade de dar um soco Na cara De um filho da puta Que teve a ideia De fazer isso Eu não sei Isso foi uma denúncia Aqui do Renato Eu não vi se a editora Abril se defendeu Se foi uma barrigada Mas ele postou isso aqui Quando é que foi Que ele postou? Dia 10 de março Hoje é Foi uma semana Não tirou do ar Se foi uma barrigada Então ele tá sustentando isso Porque ele não tirou do ar Então vocês sacaram o problema A gente vai se informar Na internet Veja, já é errado Você ir na internet Querer soluções médicas Pra coisas que demandam Uma consulta médica Mas não importa Às vezes no desespero Eu posso falar como pai Às vezes no desespero Eu lembro que Quando a minha filha nasceu Ela chorava muito Chorava muito Chorava muito E a gente pensava É só porque é uma criança Que chora muito Ou tem alguma coisa errada Depois descobriu Que ela tava com fome Ela tava tendo A minha filha Tava tendo dificuldade De puxar o leite Da teta Vamos falar grosso Da teta da Thaís Ela tava com dificuldade De sugar Que é muito comum Isso é até bastante comum De acontecer Crianças terem dificuldade De mamar No desespero Claro que a gente foi No pediatra A gente foi Na verdade A gente foi numa emergência A gente nem esperou Que pediatra demora Pra marcar consulta Aquela coisa A gente não tem grana A gente não tem grana Pra pagar no particular Então a gente foi numa emergência Que daí Pelo menos nos atende na hora E ali foi visto Que ela tava abaixo do peso E tal E aí que foi recomendado A gente fazer outras coisas Que aí foram feitas Mas o ponto que eu quero dizer É o seguinte No primeiro momento A gente foi olhar Pro doutor Google Voltando a repetir Não se deve tirar O doutor Google Como consulta médica Mas no desespero É o primeiro lugar Que você olha É óbvio Que o primeiro lugar Que você faz É buscar matérias E daí quando Os principais vídeos Jornalistas Estão te dando matérias De confiabilidade zero Porque na verdade Terceirizaram Pra uma inteligência oficial Fazer Sendo que inteligências Artificiais podem errar Olha Sobre o chat GPT Cabe lembrar aqui O chat GPT Ele é muito bom Pra coisas bem assim Sei lá Tu quer perguntar Pro chat GPT Sobre filósofos Bastante conhecidos Ele não fala Muita merda não Ele até acerta legal Eu fiz esse teste Agora por exemplo Pergunta pro chat GPT Sobre quadrinhos Meu Deus cara É um merdereu Bicho É um merdereu O chat GPT Fala muita merda Sobre história em quadrinhos E assim E afirma Sabe Porque uma coisa É a inteligência Dizer Não tem informações Sobre isso Outra coisa Ela dizer Não isso é assim E umas coisas absurdas Absurdas Assim Não faz o menor sentido Vocês lembram do vídeo Que eu coloquei Semana Acho que foi com esse caso Que aconteceu Porque assim Quando eu faço O resumo ali Não sei se vocês já pegaram Todo vídeo aqui do canal Ele tem um resumin Quando Entra ali no vídeo Na descrição do vídeo Tem um resumin Esse resumo Eu uso o chat GPT Pra me ajudar Porque esse resumo É um resumo De Amazon Então assim Eu peço pro chat GPT Eu quero um resumo De um parágrafo Com datas Obviamente Como eu sei Do que eu tô falando Às vezes ele falou Umas merdas ali no meio Eu corrijo E continuo Porque aí tem o lance De eu falar O que eu vou falar No vídeo Isso o chat GPT Não tem como saber Então usar a IA Usar o chat GPT Por exemplo Como o que eu sempre Defendi aqui Como calculadora De humanas Eu acho que é um negócio Muito positivo Muito positivo Por isso que eu não sou Contra IA Não sou contra Só que esse negócio Tem que ser usado Com noção Não só ser usado Mas ser produzido Também Ser pensado Ser vendido Ser comercializado Também com algum tipo De limite Mas enfim O ponto é o seguinte Acho que foi com As escapadas do Sr. Lopes Que eu perguntei Pedi pro chat GPT Só faz uma sinopse Das escapadas Falei no nome original Lapuertitas Deu Sr. Lopes Sinopse de um parágrafo Com datas Bicho Só saiu merda Ele não tinha a menor noção Do que ele tava falando Ele botou outros autores Com outras datas Isso não serviu pra nada Beleza Até refiz o prompt De outras maneiras Não conseguiu Agora imagina Tu pega isso Pro terreno da área da saúde Motivos pelo qual O bebê engasga Cara Vocês sacaram A responsabilidade disso? Então assim A gente tem um problema Aí pela frente Que vai só piorar Enquanto não houver Regulamentação Dessas IAs Só vai piorar Nunca acreditem Em tecnoboys Como bússolas Éticas da humanidade Não acreditem Nessa galera Como bússola ética Porque os tecnoboys Do passado Criaram bomba-tome Os tecnoboys Do passado Fizeram aquelas Experiências horrorosas Com prisioneiros Com minorias Os tecnoboys do passado Já se mostraram Extremamente cretinos Não tem nada Que indique Que os do presente Vão ser diferentes Não tem nada Não tem nenhum indicativo Dessa mudança E aliás É um pensamento Reacionário A gente se encantar Porque se tu pega Se tu pega a filosofia Do pós-guerra Principalmente a filosofia Ali dos anos Final dos 40 50 60 70 ainda É uma filosofia De profundo desencanto De uma noção De ainda iluminista De que o esclarecimento De que a razão Vai nos levar Para um mundo melhor Depois que tem A bomba de Hiroshima E a bomba de Nagasaki Todo aquele papo De a tecnologia Vai nos conduzir Para um mundo melhor Cai por terra Cara Isso teve um impacto Qualquer pensador Da segunda metade Do século XX Vai ter um impacto Fudido disso Que é esse desencanto Da razão Eu sempre falo Do Nietzsche aqui O Nietzsche Ele foi um filósofo Importante Do final do século XIX Mas ele depois Foi meio esquecido Só quem falava mais dele Era os nazistas Os nazistas Alguns grupos anarquistas Mas o Nietzsche Era um cara Vamos dizer assim Um conhecido Mas sabe Era mais um Vamos dizer que era mais um Vai ser no pós-guerra Que o Nietzsche Vai ser muito resgatado O Nietzsche Vamos dizer assim Virou esse filósofo pop Muito depois Da segunda guerra mundial Quando ele já estava morto Há quase 50 anos Por que isso aconteceu? Sim, porque os nazistas Usaram ele Então o nome dele Veio à baila Mas principalmente Porque daí Uma série de outros setores Aliás, a grande maioria A gente diz que Passou a se apropriar de Nietzsche Porque Nietzsche Era um crítico da razão O feroz crítico da razão E o Nietzsche já falava Lá atrás Olha, esse elogio da razão Essa ideia de que a razão Ela vai nos conduzir Para um mundo melhor Isso é tolice Isso é não ver a tragédia Da própria racionalidade Por isso que o Nietzsche É um filósofo trágico Ele falou Olha, existe uma tragédia aí Aí, porra O cara fala isso E meio século depois A gente está explodindo Bomba nuclear Em criança Não acreditem Tecnoboys, tá? E esse negócio de A Se continuar desse jeito Vai dar mais merda Agora a gente está vendo Está começando a ver Os sinais assim Do desastre Ainda é pouco Assim, a gente não consegue Ainda mensurar A quantidade de bosta Que isso ainda pode causar Se continuar do jeito que está Esse vídeo é um corte Da leve do caos Que acontece no canal Do Quadrinhos da Sarjeta Todo domingo à noite Por volta das nove e meia Geralmente Então curta E compartilhe este vídeo E se inscreva lá No Quadrinhos da Sarjeta Assim como aqui No Cortes da Sarjeta Pessoa vagabunda E se inscreva no canal